Música É só fazer comente O mundo pode até parar É muito triste O mundo é que eu não quero É muito feliz A minha casa é pra sentir Que eu ia no ar É só fazer comente Que eu ia no ar Toda a chapa Toda a chapa É muito boca E o mundo tem que ser Pra valer É só fazer comente E o mundo tem que ser Eu sei que vou chamar, que eu não vou fazer o seu corpo Não tem fim, eu quero, quero ser você, eu vou vir E se me passar, o que eu vou fazer, toda a gente Valeu rapaziada, valeu Duzinho Soares pela batucada